Você pode convidar seus filhos para fazer a guirlanda junto com você. Primeiro você vai cortando os moldes, que é o corpinho da ovelhinha, e você já pode fazer a colagem. Nessa hora, eu dei para a Bárbara colar o rostinho bem no corpinho da ovelha. Certo, Bárbara? Certo! E depois, você vai colar ela e logo em seguida as orelhas. Cola uma após a outra, posicionando bem do lado. Agora, a gente vai colar o cabelinho dela bem nessa parte de cima. A Bárbara passa a cola, então é só colar. E agora, o que falta, Bárbara? Falta o olhinho. Então, vamos colar o narizinho, que eu só cortei uma bolinha e os olhinhos. Será que a Bárbara está gostando de fazer essa guirlanda? Sim! Então, eu colei primeiro a parte branca. E depois a parte preta. Isso! E vamos colocar também, nesta ovelha, o chapéu. Isso! Um gorrinho! Essa parte eu fiz com EVA com glitter, da cor prata. E o gorrinho vermelho, que é um triângulo, né Bárbara? Uhum! Nessa parte também, você passa um pouquinho de cola. E é só para um detalhe no final. Porque eu usei um pompomzinho. E olha que lindo que fica! Ainda falta a gente pintar o narizinho, deixando ele mais escurinho. E a boquinha! E fazer a boquinha! Nessa hora, você pode aproveitar para falar um pouquinho do Natal para os seus filhos. Porque a Bárbara já sabe o que é o Natal, não sabe Bá? E o que é o Natal? O Natal... O que a gente comemora? O aniversário de Jesus! Você sabia que os magos encontraram Jesus em um rancho pobre? Mas em uma noite muito linda. O céu estava todo iluminado e cheio de estrelas. Agora a gente vai pegar as flores cortadas no EVA. Esse círculo que também foi cortado no EVA. Vamos aproveitar para usar essa cola. Para colar a parte da florzinha. Isso! E a primeira coisa que a gente faz na florzinha é colar o... O miolo! O que é miolo? O centro da flor! Uhum! Então a gente cola o centro de todas as flores que já foram cortadas. A gente cortou na cor... Vermelho e verde! E verde! Isso mesmo! E com a cola da Prit, essa aqui Power, que ela é bem forte, a gente vai colar uma cor após a outra. Então, bora colar! Nesta hora, você pode aproveitar para falar um pouquinho mais do nascimento de Jesus. Então eu não falei que o céu estava todo lindo? Provavelmente os magos nunca viram algo igual. Logo se ajoelharam e o adoraram. Você sabe que Jesus é o filho de Deus, Bárbara? Sim! No Natal, nós comemoramos o seu aniversário. Mas que pena, né? Muitas pessoas... Só gostam de ganhar presentes. Compram muitas coisas que se tornam mais importantes do que se lembrar de Jesus. Mas a gente também pode se alegrar com os presentes e com os enfeites. Você sabia disso? Uhum! Mas lembrando que a alegria é para Jesus e não para o Papai Noel. E por isso que a gente colocou, bem centralizado na nossa guirlanda... Uma ovelhinha! Uma ovelhinha! Na verdade, é a gente que representa. E Jesus representa o pastor. Ah, é? Uhum! Então o pastor é Jesus e nós somos as ovelhinhas. Uhum! Hum, que linda! Agora, bem atrás da nossa ovelha, a gente vai colar uma fita. Desta forma. E na pontinha dessas fitas... A gente vai colocar os coraçõezinhos. Isso! Que representam o nosso amor por Jesus e o amor de Jesus por nós. Uhum! E olha que lindo que fica! Ficou muito... Ficou muito... Ficou muito fofo! E se você também quiser, você pode fazer... Como você quiser, você pode fazer o carinho de uma pessoa, né mamãe? Pode fazer o rostinho. Uhum! E aonde pode colocar essa guirlanda? Na porta para enfeitar. No Natal. No Natal. No dia do Natal, né? Uhum! E depois de todo o sequinho? É só colocar na porta. E você também pode dar de presente. Uhum! Será que a pessoa que ganha vai gostar? Eu acho que vai! E olha só, no olhinho dele, a gente também vai fazer um detalhe, para o olhinho ficar bem bonitinho, bem fofo. A gente vai colocar uma bolinha pequenininha. Essa bolinha foi feita com furador de papel. Então eu coloquei uma bolinha de cada lado e com uma tinta eu faço também uma bolinha bem na parte de baixo. Para fingir que a ovelhinha está... Como se fala, mamãe? Olhando? Olhando uma coisa que ela gostou muito. É? Que nem você está olhando com essa guirlanda? Uhum! Você gostou muito? Uhum! Olha que lindo que fica! Essa ovelhinha ficou bonitinha! Se vocês quiserem deixar uma mensagem de Natal, pode deixar. Aqui nos comentários, né? Uhum! E uma mensagem para a Bárbara, porque ela ama receber mensagens. Então se você gostou, não esquece de deixar muito, muito, muito... Muitos likes! Muitos likes! Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E até o próximo vídeo! Feliz Natal para você e para os seus filhos. Então Feliz Natal! Até o próximo vídeo! Tchau! Beijinhos! Tchau, tchau!